Vamos lá fazer mais um videozinho, né? Ó o barulho das cigarras Um barulho mais forte é o trem que tá passando Esse aqui tá próximo de uma linha de trem a ferrovia Esse aqui é o coqueiro Macaúba Mas tô aqui pra... Olhar uma obra de silvestre, ó Ó, bacana E esse que é meu, né? Bom demais Docinho Tô aqui pra olhar uma caixa isso que eu deixei armada aqui Um sítio de um colega Ela lá, ó Vão ver, ele falou que pegou, né? Aí eu vim de moto conferir Pra... Pra ter certeza, né? Se não pega o carro Pra transferir e tudo Chega aqui de carro E às vezes não tem Como já aconteceu outras vezes, né? A pessoa fala Ah, tem abelha entrando Aí eu chego lá e a abelha roubando cera Mas ó, tá saindo ali, hein? Vamos ver se tá entrando com pólen E vê se eu não tomo uma pregada aqui, eu tô me rodeando já, né? Ó Parece que tão chegando pesadinhas, ó Aqui, nesse mesmo galho Nessa mesma arvorezinha que é uma goiabeira Eu já peguei um enxame já Armei a caixinha, peguei um enxame Levei um embora E deixei esse no lugar Parece que elas tão chegando cheia de néctar, ó O jeito que elas tão pousando Parece que elas tão bem pesadinhas Ó Olha o jeito que tá pousando, ó Parece que tá pesado Deixa eu ver se tem alguma chegando com pólen Esse núcleo foi um núcleo feito com Descompensado, né? Móvel que eu vou ter jogado fora Se não pó me dá aqui Eu aproveito Fica no tempo, estoura, mas Mas é bom que é de graça mesmo, né? Só o trabalho de montar ele mesmo Vamos ver se chega alguma com néctar Ó, com pólen Pelo movimento eu creio que Tem um enxame aí dentro, tá? Dá só mais um tempinho aqui Se chegar Deixa eu ver se chega com pólen Deixa eu ver se chega com pólen Ué, elas tão pesadinhas, ó Olha lá, ó Dá mais uma olhadinha Não propolizaram a entrada, né? Dá mais uma olhadinha Não propolizaram a entrada, nem? Não propolizaram a entrada, nem? é mas pelo movimento, tem um enxame ai dentro, vai ter um corrigo aqui e o rapaz, o bom daqui falou comigo, tem um lugar que passa enxame direto, voando coloca a caixinha lá, que eu acho que vai pegar, coloquei uma nesse mesmo lugar, pegou e agora tem mais esse ai, bom demais um gambá ali, um gambá ali, isso eu pego, cadê o gambá, cadê o gambá, ali menino, olha hoje ta bom, olha o gambá, que bitelo, olha olha a beirada d'água olha aqui tranquilão, olha olha o gambá, ta com som o gambá olha o gambá, ta com som o gambá deixa ele lá, deixa a beirada cou o gambá, ha, olha o gambá, deixa ele lá, deixa elevado vou botar para as abelhas vou colocar o celular na caixa vou tirar o flash se elas não me morder que está bom a qual é o ar pronto, agora vejo os vídeos eu vou tirar o flash mas tem enxame sim tem movimento... está entrando e saindo Ah, chegou com pólen, elas estão chegando pesadas de néctar, tá vendo? Chegou uma com pólen agora, não sei se deu pra pegar no vídeo aí. Ah, isso... Chegou com pólen é porque quando chega pesada de néctar, nem sempre dá pra gente perceber. Essa aí tá pesada, tá vendo? Mas nem sempre a gente tem certeza. Chegou com pólen, o enxame, tem um enxame aí dentro. Também pelo tanto que tá entrando e saindo né, dá pra se perceber que tem um enxame morando aí né. Agora eu vou ver o vídeo e ver a filmagem que eu fiz dentro da caixa e ver se ficou bacana. Tá bom também que o vídeo tá ficando é grande. Ou eu vou dar um pause aqui e vou filmar o tamanho da pitai que tem na árvore ali, quer ver? Deixa eu ver se chega mais uma com pólen pra eu pegar na filmagem. Pólen... Vou ficar aqui conecta. O vídeo vai ficar grande demais. Obrigado.